O que é a galerinha andando aqui na bolívia? Estou naquele na bolívia? Olha os outros ali Cadê o outro menino? Cadê o outro? O outro foi embora já Tchau obrigado Uhuuu Vocês estão aguardando de Bolívia? Vocês estão aguardando muito? Hã? Muito Está aguardando de Bolívia Fala um pouquinho aí Bolívia Aí padrão Sea ouro Tudo bom Si.. Yes Aإne谈ada Os meninos de blessing Quem quer cuore? Pra que gosta de curtir estamos aqui De Bolívia Estou passeando, curtindo, fazendo compras Você mudou as compras aqui na Bolívia? Aqui não tem praxe não, comprando é tudo assim, olha Olha como é que o povo anda aqui, meu Deus do céu, dá medo Olha isso Uma praça Larita e meninas Meninas, tchau Tchau Que idioma é esse? Que idioma é? Exato Fala aí dentro, fala aí dentro Fala aí dentro Fala assim, tchau obrigado Tchau obrigado Tchau obrigado, fala Fala Tchau tchau Ai dentro Cristiana Cristal Alemanha, você está gostando de Bolívia? Eu estou desgatando muito Eu estou desgatando muito Falou da coisa Muito, muito Estou desgatando muito Sim Chegamos no ponto final de Bolívia Vamos pegar agora uma baica É nois Abraço, bicho Tchau obrigado Tchau obrigado